Olá a todos, muito boa tarde, quem fala aqui é Marcos Boldrini do canal do Observador do Tempo num dia frio em Londres, na Inglaterra, mais uma vez aqui um vídeo da cidade 25 de fevereiro, 4h10 da tarde, o tempo está bom, repara, olha só tá bom não, tem muitas nuvens, mas agora que abriu o tempo algumas nuvens baixas aqui na região de South Kensington, na área central de Londres e um dia gelado, agora faz 7 graus apenas, a máxima ficou em 8 graus como falei, já são 4h10 e olha só, lá em cima, aqui é uma seção do Museu de História Natural a bandeira do Reino Unido tremulando com o vento norte, que é o vento frio aqui no Reino Unido mantendo a temperatura baixa o dia inteiro estão vendo aqui a região dos museus, temos aqui o Instituto de História Natural vários institutos de pesquisa e universidades, aqui o Victoria and Albert Museum que é também um dos mais visitados aqui em Londres e árvores depenadas um dia típico de inverno inglês o sol aparecendo mais agora de tarde, estava mais nublado durante a manhã chegou a chuva e se cai inclusive, não tem neve, não há precisão de neve também então nós não teremos neve nesse final de semana, hoje é sábado mas está um dia bem gelado hoje, em Stratford, onde estou com o meu termômetro a mínima foi 3,2 ou 3,4 graus não lembro exatamente, mas foi 3 graus de mínima não baixou mais por causa do tempo fechado durante a madrugada estava 4 graus à meia-noite, 4 graus e meio e ficou nisso entre 4 e 3 a madrugada inteira nuvens de Stratford, dia agora bastante bonito, bem aproveitável mas uma hora bastante gelado e aqui onde eu estou, estou protegido do vento não está ventando aqui nesse local em que eu me situo agora bem na frente do Victorian Albert Museum que é esse prédio aqui, suntuoso da era vitoriana aqueles edifícios vitorianos que refletem o perfil imperial de Londres no século XIX e início do XX isso daqui é um centro islâmico cultural e aqui é a pista que passa ao lado dos museus em South Kessington olha como tem gente hoje, sábado a galera foi passear, né aqui é a entrada do Victorian Albert bastante suntuosa e o cenário londrino do sol das 4 e 15 da tarde o sol baixo já mas já é final de fevereiro e daqui um mês pouco menos de um mês já chega o equinócio de primavera aqui no hemisfério norte então portanto o outono no hemisfério sul mas mesmo assim, mesmo tendo agora dias um pouco mais longos tendo anoitecido perto das 6 horas da tarde o sol é muito baixo, o ângulo solar é muito baixo então o sol esquenta pouco aqui por isso que a máxima hoje ficou em 8 graus mesmo que esse ar frio não seja muito intenso a média máxima de fevereiro é 8 graus então a temperatura está exatamente na média mas sensação térmica bem baixa em função do vento leve aqui não está ventando no vídeo anterior que eu estou lá na London Bridge junto da chamada City que é o centro financeiro de Londres ali estava muito mais desconfortável que aqui olha o solzinho esquentando aos poucos agora está baixando já nuvens de extrato cúmulos nesse lado e aqui nublado com extrato talvez até acabe dando uma um pequeno chuvisco agora no fim do dia é alta pressão atuando no norte do Reino Unido sobre a Escócia e o Atlântico Norte e o vento drenando de norte para o sul invertendo o vento que soprou nas últimas semanas de sul para o norte, né? sudoeste que era um vento mais morno aqui olha lá a bandeira britânica tremulando com o vento gelado então é isso se você gostou desse... se você gostou desse vídeo, perdão se inscreva aqui no canal do Observador do Tempo acompanhe as próximas postagens um abraço a todos e nos vemos na próxima ainda aqui em Londres tchau tchau